Fala mal de mim Fala mal de mim Fala mal de mim E fala onde, lá pra Deus, lá pra Deus, não deu E caiu com o cedo do prato que tu comeu E caiu com o cedo do prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala, tem que dizer que até hoje não é verdade Pode falar, pode falar Mas fala, tem que dizer que até hoje não me encheu Puxa meu cabelo, pira minha roupa Mas me conselho, que lindo então Ela que não me ama, mas me larga Me encheu Puxa meu cabelo, pira minha roupa Vai ver que estou zen, que lindo então Ela que não me ama, mas me larga não Tava no meio e pra vários amigos Tava no meio e pra vários amigos Que gostou, pois, barulho, baseado